Atenção você, da minha amada e gloriosa audiência, do nosso glorioso e amado canal Sinergia TI. Hoje o assunto é muito sério, bota sério nisso, porque o assunto hoje é, depois que você tentou tudo, depois que você viu que a vaca foi para o brejo, sabe o ditado da vaca foi para o brejo? Então, se você não é inscrito no canal e você caiu nesse vídeo porque a coisa não está fácil para o seu lado, mas nós não estamos aqui para te ajudar. A Sinergia TI está aqui para te ajudar a você fazer os procedimentos corretos. A partir de agora, para minimizar, para maximizar, para maximizar a chance de sucesso de recuperar os seus dados. Porque assim, se você está vendo esse vídeo é porque a coisa está feia para o seu lado. Mas nós vamos ajudar você, vamos explicar para você os procedimentos corretos a partir de agora para você ter uma chance muito grande. Vamos falar assim que a chance para recuperar, o sistema de recuperação, o nível de recuperação, na verdade, de HDs que chegam para a gente recuperar é altíssimo, acima de 85%. Isso é um número muito grande. Mesmo que estejam em RAID, mesmo que sejam no servidor, que estejam em RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 10, é uma chance muito grande. Mas você tem que fazer os procedimentos que eu vou te explicar agora, o passo a passo. Vamos colocar aqui a câmera aqui no tripé. Vou colocar aqui, vou explicar tudo tintim por tintim. Bem explicadinho. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. Vamos colocar um pouquinho mais longe, inclusive. Ó, o negócio é o seguinte, então vamos lá. A questão é, se você está aqui, é porque há um desespero, porque se parou lá o seu servidor, o seu storage, mesmo talvez até um HD externo, ou um HD do notebook, do desktop seu, é porque você de repente não tem backup. Porque a empresa, a pessoa que tem um backup, ela sabe que essa é a medida mais barata que existe para recuperar os dados. É o mais simples, está com você. Então, já falei várias vezes, já falei várias e várias e várias vezes, que o mais barato de tudo, tanto para você perder dados de disco, perder um desastre, uma inundação, um incêndio, um ransomware, que acontece muito ultimamente, a coisa mais simples, mais barata é o backup. Já falei várias vezes, tem que ter backup, já falei, vou colocar vídeo aqui, ó. Onde é que é mesmo? Esqueci. Acho que é aqui do meu lado, aqui é. Desse lado de cá. Já falei, gente, por favor, tenha um backup dos seus discos. E outra coisa importante, você tem que vigiar o seu storage, o seu servidor. Qualquer disco falhando, qualquer sistema que esteja com pré-falha, tem que ser conferido, tem que ser consertado. E quando está assim na pré-falha, o disco falhando, por exemplo, é o mais simples, cara. Você vai trocar o HD. Vamos falar assim que servidores de média e grande porte, todos podem trocar os discos com a marca funcionando. Então, tirando aqueles servidores T140, T130, ML110, ML110E, ML310E, ML110E, aquele outro modelo de entrada, o micro, como é que é? MicroServe da HP. Tirando o sistema de entrada, os mais baratinhos, que eu não gosto de recomendar, porque você não pode trocar fonte, você não pode trocar disco com ele funcionando. E isso é grave, porque quando para, o ideal é o que é? Você, com ele funcionando, você tira um disco, coloca outro, ele vai recuperar os dados. Então, monitore. Então, você que tem um servidor, um storage, monitore ele. Se você acha que não tem realmente a capacidade, não vou falar capacidade, a capacidade você vai ter. Se você não tem tempo, se você quer uma empresa para ajudar, contrate a sinergitei. Nós podemos controlar, nós podemos vigiar, nós podemos estar sempre monitorando o seu sistema, de uma forma profunda, acessando o seu servidor, o seu storage, para ter certeza que está tudo saudável. as controladoras saudáveis, as fontes saudáveis, os discos saudáveis. Mas vamos parar de lero-lero, porque de repente, quem está querendo ver esse vídeo, está querendo saber qual que é o procedimento agora para recuperar os dados do Array, do servidor que está com problema. Vão o que interessa. Vão o que interessa. Vamos lá. Você chegou para trabalhar, tipo, na segunda-feira. Aí você descobriu que teve um pique de energia. Geralmente, gente, é alguma coisa que está relacionada à energia elétrica. Geralmente. Não é 100%, mas geralmente. E você chegou lá e está parado o servidor. Ele está desligado. Você precisa ligar e não liga, porque exatamente, se tiver realmente sem acesso aos discos, ele não vai ligar. Então, o que é a coisa primeira? A coisa mais importante. Isso independente se é servidor, se é história de HD externo, HD interno, qualquer coisa. Não tente por você recuperar os dados. Inclusive, se você fizer uma operação que você não é certificado para isso, você pode tomar, se você for funcionário, gestor de uma empresa, você pode tomar um processo nas costas. Então, já vou falando uma vez. você que está com um problema, não meta a besta onde você não sabe fazer. Tem que contratar uma empresa que saiba o que está fazendo no quesito recuperação dos dados. Beleza, Tom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai desligar tudo. Você não vai ligar mais os HDs e nada em servidor, em outro servidor, nada. Você tem que contratar uma empresa especialista nisso. Primeira coisa. Tá? Então, vamos colocar os cenários. Primeiro cenário, é um HD externo. Você vai mandar um HD externo para a Sinergia, para poder fazer a... Avaliação. O diagnóstico. Vou fazer o diagnóstico. Avaliação, como que ele está. HD externo, o HD do seu desktop. Sistemas mais simples. Você vai mandar para a gente. Agora, vamos naqueles sistemas mais sofisticados. Você, tem lá vários servidores na sua empresa. E um dos servidores está inoperante e você está sabendo que são os discos. Sem acesso aos discos. O que você vai fazer? Com o servidor desligado, você vai tirar o servidor da Baia Zero ou da Baia 1, que cada fabricante coloca lá. Baia Zero ou Baia 1. Você vai tirar o primeiro HD. Vai pegar uma canetinha marca texto. Como é uma canetinha marca texto aqui? Cadê? 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 Caneta marca texto. Caneta, caneta marca texto. Vai pegar a caneta marca texto. Está aqui na minha mesa. Vai pegar e vai escrever lá zero ou um. Escreve nele. Escreve nele. Vai pegar uma etiquetinha de papel, um papelzinho assim e um durex. Vai escrever lá disco um ou disco zero. E vai colocar um durex em cima dele. Antes disso, na verdade, pra você não tampar o número de série, você vai anotar o número de série desse HD num bloco de notas. Se você tiver aquela maquininha pra poder ler código de barras, pode bipar em cima do número de série pra ficar mais fácil. Vamos supor que você tem lá um sistema com 40 HDs. Cara, e os números são chatos de escrever. Letras, números, algum... Se for da URs em dígito, então, é um número gigante. Tem lá 15 dígitos, né? Letras e números. É um saco. Então, você pega o leitor de código de barras, de pagamento de conta e vai bipando o número de série lá. Vai guardando o número de notas. E você pega o primeiro, você vai bipar lá ou vai escrever o número de série no bloco de notas. Você vai anotar num papelzinho, vai colocar a etiqueta lá disco zero, disco um e escreve nele com a canetinha marcadesco zero e um. e vai fazer isso para todos os HDs. Se for dois, é zero e um, HD zero, HD um, HD um e dois e três e quatro e aí vai na sequência. E anota o número de série. Se for um disco único, tudo bem, um disco único vai tratar só o número de série, mas imagina você que você tem um storage de 24 discos. 24 discos. Por quê? Como é que acontece, cara? Quando você tem um storage lá ou um servidor com 24 HDs, 16 HDs, 8 HDs, os dados estão embaralhados naqueles HDs todos. Conforme o número de, conforme o RAID seu, ele vai ter tolerância de falhar um ou dois discos. De servidores dessa capacidade é no máximo dois. Storage de maior capacidade comportam falhas de mais discos. Nós vamos falar até RAID 6, 6, 5 mais 1. RAID 5 mais 1 não, 6, RAID 6. RAID 6, ele comporta a falhar dois discos. E aí, infelizmente, falharam dois HDs. Na verdade, quando falha até dois, a análise seguinte, RAID 6, quando falha até dois, está ok. Ele aguenta ainda. E o que você deverá fazer se for RAID 6 e falhou dois HDs, tem que trocar o mais rápido possível outros dois HDs. Por isso que eu assisto tanto, já falei em vários vídeos. Trabalhe com folga, trabalhe com disco de SPER, tenha disco sobre excelente na sua empresa, ou então compre o mais rapidamente possível disco. Para você trocar o mais rapidamente disco. Para você não cair nesse vídeo. Porque se você caiu aqui, é bomba. Mas vamos lá, vou te ajudar. Você então anotou os números de série e a sequência. Estava dizendo o seguinte, a sequência é importante porque os dados são embaralhados. Para ficar mais, não é que é impossível encontrar qual que é o arranjo seu. Não é impossível. Só que se você mandar para mim embaralhado, vai ficar mais caro. para depois encontrar qual que é a sequência, é bucha. Dá um trabalho do caramba. Vou cobrar mais caro o serviço. Então você vai anotar lá disco zero, disco um, disco dois, disco três. Vai anotar todos os discos. Vai anotar no bloco de notas e você vai preparar um e-mail para a Sinergia TI. Especificando tudo o que aconteceu. Tudo. Houve uma queda de energia. Exemplo, né? Houve uma queda de energia. Tá? Dia tal. O storage ao servidor, marca tal, modelo tal, número de série tal. Sistema operacional tal. Se está lá virtualizado, se tem VMware, se é sistema Unix, Linux, Solaris. Esses sistemas todos nós temos a capacidade de recuperar. Esses equipamentos todos enterprise. Se for uma coisa muito antiga, você vai mandar para a gente um e-mail especificando como que está o cenário e o nosso técnico vai avaliar se nós temos a competência para poder recuperar seus dados e eu vou te responder. Aí você já vai ter lá os discos sacados do servidor, do storage, na sequência que ele está lá com os números de série de todos. De preferência, por favor, gente, coloca eles em plástico antistático. E outra coisa, pelo amor de Deus, vou pegar até um HD aqui. Gente, quando for pegar um disco, está vendo aqui? É um HD Barracuda. Esse aqui é um HD, HD Desktop Barracuda que estava no NAS. O cliente comprou um NAS nosso da Seagate, aquele Black Armor, muito antigão. Nós tínhamos aqui, o cara comprou, fiz até um vídeo no nosso estoque Data Center, nós comprou um Data Center que a gente comprou conosco agora. Você pode encostar aqui, mas você nunca pode encostar nessa placa. O certo, o que que é? Aguenta aí. Turma, voltei. O certo, o que que é? Aqui, luvas antistáticas. Vamos colocar aqui, vamos colocar a luvinha antistática, vamos colocar outra luva antistática porque agora essa é uma luva antistática. Agora eu posso pegar nele agora. Agora é o certo. eu posso ter que encostar na placa. Evita, evita de pegar aqui, não precisa pegar. Aqui, vamos pegar um HD para servidor aqui. Esse HD que vem em uma gavetinha bem diferente. É um Dell 300 GB, pode ver aqui. 300 GB SAS 15K. Aqui, pode ver ele aqui. Agora o bacana quando ele é para servidor, aqui, ele está protegido da parte de baixo dele que é a parte que tem a placa lógica. a placa lógica está aqui de baixo. Ele está protegido da gavetinha dele. Entendeu? Está vendo que bacana esse HD? Tá? Então, você vai pegar, vamos ver se eu tenho plástico antistático aqui. Tem? Tem. Vamos pegar aqui. aqui, plástico antistático para, ó, plástico antistático para colocar o HD. Esse HD é um outro HD que é antigão, era de um storage, da HP, entendeu? Evita. Olha o tanto de componente que tem aqui, amigo. Olha aqui. Olha a diferença que é uma placa de um HD SATA comum desktop para um HD Enterprise. Olha a complexidade que é o trem. Olha a complexidade que é. Vou colocar os dois juntos aqui. Vamos. Vou colocar os dois juntos aqui. Deixa eu pegar no lugar aqui, aqui, ó. Olha aqui. Olha a diferença que é. Olha para vocês verem. a complexidade que é um HD. Esse aqui desktop, esse aqui é Enterprise para servidor. Não tem como ser igual, né, gente? Não tem como ser igual. Então, deixa eu ter outro HD para mostrar para vocês aqui. Pera aí. Esse aqui não. Não, não tem. Tudo guardado. Não estou guardando tudo, deixando nada aqui a amostra. Mas, enfim. Você, então, vai pegar um plástico antistático. Se você não tiver o plástico antistático e você estiver com pressa, vamos pensar o que você pode fazer aqui. Porque o plástico antistático, ele não vai deixar dar uma descarga eletroestática no HD. Na pior das hipóteses, você vai pegar um saquinho plástico e vai colocar ele dentro do saco plástico. Um a um. E aí, antes de você fazer isso, o que você vai fazer? Você vai dar uma descarga do HD. No descarga eletroestática, você vai tirar a estática dele e do plástico e de você. Roupa de... Esse aqui é uma camisa de linho. Estou todo de algodão e linho hoje. Tá? Você vai ficar descalço num piso frio, tipo granito. Tá? Você vai encostar esse HD, por exemplo, aqui na parede. na parede. Na parede. Ou no chão, encosta para descarregar ele. Pega um plástico e deixa no chão também. Já que você talvez não vai ter luva, faça isso com o pé descalço. É um chão que seja em contato com a terra. Como que eu vou explicar para você? Granito, um piso que seja, por exemplo, de cerâmica. Se for um piso elevado de um TI que tem ali aquelas placas, passa para o cabo baixo, não vale, porque aquele ali não dissipa a sua estática. Então, você tem que encontrar um piso que a sua estática vai ser dissipada. Você vai ficar descalço, você vai manusear esses discos para você evitar o máximo possível de dar descarga eletroestática nos discos. Vai embalar isso. Tá? O HD, ele aceita muito bem plástico bolho por causa do peso dele que pesa geralmente um quilo. Se for esses menorzinhos aqui, eles são mais leves ainda. Então, é mais ou menos um quilo que tem numa gavetinha dessa aqui ou um HD Enterprise um pouco mais pesado. Mas se você colocar bastante plástico bolho, ele aguenta. Então, você vai embalar isso e vai enviar para a Cine GTI para o diagnóstico. e já vou falar de uma vez. O valor do diagnóstico é um valor para avaliação. Você vai pagar esse valor para nós avaliarmos na verdade. Tá? Se for órgão público, é um outro procedimento. Mas empresas e pessoas físicas existem o diagnóstico. Vou ter que avaliar o seu equipamento. Tá? E tem custo. não vou fazer isso de graça. Não vou ficar ah, manda para mim não sei o que. Não. Tem um diagnóstico que eu tenho que levantar. Eu tenho que ver porque é o seguinte, imagina o tempo que o técnico vai gastar para descobrir ali se vai recuperar os dados ou não. Eu tenho que fazer um diagnóstico disso. Então, depois que tiver acordado, porque eu vou, você vai passar para mim o que aconteceu, o ambiente seu, a dificuldade que eu vou ter, vai enviar os HDs e nós vamos acordar o diagnóstico. Acordamos o valor do diagnóstico, nós vamos começar o processo para verificação, para poder sintonizar, para poder verificar, para poder de muitas vezes abrir esse HD porque é muito comum, o que é muito comum quando chega em uma fase crítica? O que é o mais comum? a cabeça magnética está com problema. E aí, meu amigo, tem que ter sala 100% livre de poeira. Não é qualquer pessoa que sabe fazer isso, não é qualquer ambiente. Eu tenho que ter muitas vezes a cabeça magnética idêntica ao do seu equipamento. Se for essa placa aqui, pode ser que eu consiga dar reparo nela, mas pode ser que eu não consiga dar reparo. Eu vou ter que achar uma outra placa aqui para poder fazer funcionar, porque eu tenho que fazer funcionar esse disco e geralmente é trocando a cabeça magnética. E trocar a cabeça magnética é uma operação super, hiper, extremamente difícil, como vou dizer para você, difícil, complicada e especializada. Não é qualquer um que faz, não. Muito difícil ser feito. E aí, você imagina também, depois, vamos supor, você tem um array lá com oito discos e dois estão bichados. Eu vou ter que recuperar dois HDs, eu vou ter que recuperar dois discos, fazer eles funcionarem. Depois, eu vou ter que colocar todos os discos num sistema, num storage, num servidor para poder remontar esses dados, para poder fazer leitura desses dados e salvar esses dados num HD maior ainda, num outro sistema, que eu vou ter que pegar os dados dele e remontar no outro lugar, extrair esses dados e colocar em outro lugar, para depois fornecer para você os dados. mais, tá? É complicado, é complexo, não qualquer pessoa que faz isso. São poucos laboratórios no Brasil que tem essa capacidade e, quiçá, no mundo que tem realmente. Então, sistema Macintosh, SSD, e vou falar com vocês aqui agora. Gente, muita gente está partindo para SSD, é bacana, é legal, só que o SSD, ele é mais difícil ainda de recuperar os dados do que um HD. O HD é muito mais fácil de recuperar os dados. Então, você que está migrando para SSD, tem em mente que o seu backup e o seu monitoramento tem que ser, sabe, tem que ser tipo três vezes ao dia. Três vezes ao dia. Tem que fazer backup em fita LTO todo santo dia. Porque, senão, a coisa pode ficar muito complicada. Entendeu? É isso. Você que é de TI e você que chegou nesse vídeo que está com problema, que você descobriu lá que não está funcionando e o problema são os discos, tem recuperação. Tem recuperação. Estorages, servidores, sistema NAS, que é um sistema muito mais simples, muito mais fácil de estragar. O que acontece? O pessoal usa essas HDs aqui, o Barracudo e NAS. HD desktop. E quer que tenha uma performance e querem que faça o mesmo serviço de um storage com duas controladoras, com duas fontes, com vários discos enterprise, com sistema RAID avançadíssimo, o hardware. é uma outra categoria. Então, por favor, gente, sistema NAS é um sistema de backup, não é storage, não é para você consultar os dados. Já falei várias vezes, tem empresas que continuam fazendo isso e o cara liga esse sistema NAS no servidor e é ali que está o armazenamento. Não pode ser assim. Ah, por causa de custo. se você faz isso, tenha em mente, você está riscando demais. Porque mesmo o disco que você, né, o pessoal, todos os fabricantes, a Wesson Digital, a Seagate, tem os HDs, enterprise, servidores, storage, tem para vigilância, tem para backup NAS. Para backup NAS, ele é sofisticado, não é? Só que ele não é tão sofisticado quanto um disco para servidor e para storage. é o outro patamar. Quando a gente fala servidor storage, é high-end, é missão crítica, ali de verdade. Então, por favor, você que tem a NAS, tenha em mente que aquilo ali não é o seu storage, não pode ser o seu armazenamento, tem que ser o seu backup e, na verdade, deveria ser o seu segundo backup ou até terceiro backup, porque o primeiro backup, o seu número um, deveria ser o LTO. porque ali, sim, é um sistema, como eu vou dizer, é seguro, avançado, imune a ransomware. Você tira aquela fita e tenha em mente que aquelas fitas, elas são fitas, são consumíveis. Usou mais do que 200 backups, você vai guardar aquilo como uma recuperação no futuro, um restore futuro. não é para usar e vida e vida e vida. Quem está assistindo esse vídeo e nunca viu um vídeo meu de sistema LTO, grava na cabeça, fita LTO, ela é homologada do fabricante para, no máximo, 262 backups. Você não deve utilizar mais do que isso, você não deveria nem utilizar próximo a isso. tem em mente que eles suprimentam, faça backup em várias fitas, vai, sabe, todo ano vai trocando as fitas, vai guardando isso, vai fazendo como repositório. É consumível isso. A empresa tem que entender que isso é investimento, tá? Não pode tratar as fitas como, sim, que vai durar o resto da vida. HD, 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 realmente, ele dura muito. Tem HD de servidores e stories funcionando há 15 anos, 24 por 7, cara, até mais. isso dura muito, de verdade. Isso dura muito. Um dia vai estragar, vai. Tudo um dia vai estragar, meu amigo. Só os diamantes são eternos. Não adianta. Então, tem em mente isso. Você tem que monitorar. Só que chegou no sistema agora grave, a coisa está crítica, a sinergita está preparada para te ajudar agora. A partir de agora, você já sabe que a sinergita tem mais esse serviço. Nós estamos aqui também para recuperar os seus dados de HD danificados, de HD sem acesso, de HD que se coloca lá e não dá sinal de vida. Mais um serviço aqui em Belo Horizonte, mas atendemos o Brasil todo. Você pode estar aí no Centro-Oeste, Espírito Santo, no Nordeste, no Norte, até São Paulo. São Paulo tem muitas empresas que fazem isso aqui, mas também fazem. Você quer, tem muitos clientes em São Paulo, tem cliente que trouxe muitos servidores de São Paulo para acertar aqui. Porque confia no nosso trabalho. Regano do Sul, o Sul todo, Paraná, Santa Catarina, tem muitos clientes, Brasil inteiro. Sinergia TI atende a todo o Brasil. Hoje é muito fácil. Você pega um HD desse aqui, você pode pegar 16, 24 discos, embala, embala eles devidamente e manda para a gente que o resto é conosco. Estamos aqui e atendemos governo, empresa. Nosso foco, vocês já sabem, a Sinergia TI é empresarial. Nós atendemos basicamente pessoas jurídicas e governo. Você que também é de governo, aí nós temos um plano especial para atender governo. Porque governo, como é que funciona? eu não posso passar valor de diagnóstico de orçamento, não. Você vai passar para mim os dados completos como que está a situação. Eu vou ter que fazer um valor para recuperar dentro do que você me passou ali. E tenha em mente, tenha em mente, não temos certeza 100% que vai recuperar os dados. A nossa ideia, a nossa vontade é que realmente você fique satisfeito com a nossa recuperação. É que nós consigamos recuperar os seus dados com 100%. Tá? Para você ficar assim, pô, e depois dá depoimento. Você depois dá o nosso, fazer para a gente um atestado de capacidade técnica Sinergia TI conseguiu com o ambiente degradado, com o sistema, um SUSE Linux, um Red Hat, algumas variantes aí de Linux ou propriamente um Windows, VEMU, ERG, operando seus dados, suas marcas virtuais. Nós queremos o atestado de capacidade técnica, isso é o que é importante, mas certeza não temos. Certeza não existe. Tá? E governo vão passar o valor tendo sucesso. Ou não, porque o trabalho vai ser praticamente o mesmo. que eu vou receber. E outra coisa, inclusive com o governo faz assim, eu já passo o valor com tudo, com frete, com tudo. Porque eu vou passar o valor lá e você vai fazer o que? Só passar para mim um e-mail com os números de série, com o ambiente, como que ele está, o que aconteceu, eu vou mandar recolher no seu órgão e depois eu devolvo os dados para você. E tenha em mente o seguinte, cara, aconteceu isso aí, os HDs que precisarem serem abertos, isso já era. Não tem como. Então, então, pensa nisso, cara. Se você vai perder o HD, com certeza absoluta, qualquer disco que estiver piscando, alaranjado, no seu servidor, no seu storage, tem que trocar, gente, tem que trocar imediatamente, cara. Não pode ficar esperando. Porque senão, você vai ter que trocar ele, porque eu quero chegar nesse ponto, é que depois que eu operar os seus dados, vamos supor, você tem lá um array com 10 discos, o servidor 10 discos, dois com problema, dois, até três. E aí, você não trocou esses três na hora certa. O que vai acontecer? você vai pagar para recuperar seus dados e vai ter que comprar outros três discos. Então, meu amigo, não fique esperando eu chegar nesse ponto. Conte com a equipe. Cara, eu tenho HD para quase tudo que existe, cara. E muitos eu tenho em estoque. Então, se você está piscando laranja lá, qualquer HD piscando laranja, não pense que vai durar eternamente, meses e anos, cara, sabe? Ele pode durar uma hora, minutos, ou realmente pode durar meses. Só que é o seguinte, a hora que entrar o segundo, se tiver em RAID, ó, vamos lá, RAID 0 não pode perder nada. Então, pior que existe. RAID 1 pode perder um disco. RAID 5 pode perder um disco. RAID 10 pode perder um disco. RAID 50 5 mais 0 pode perder um disco. RAID 6 é o único que pode perder dois HDs. RAID 6 é 60. Você pode perder dois HDs no seu RAID. Então, quer dizer, tem que falhar um, falhar o segundo, quando falhar o terceiro que você perde. Só que a questão é essa. Quando falhar o terceiro, você vai, se você tiver que abrir esses HDs, que possivelmente vou ter que abrir, você vai ter que comprar outros três discos ou outros dois discos ou outros quantos discos forem necessários. Então, por favor, gente, preventivamente, backup, troque os HDs pescando laranja. Isso que vai fazer você economizar de verdade. Não é ficar empurrando com a barriga, deixando o tempo passar. não. A economia é. Está com problema, resolve. Beleza? Então, hoje, eu tive que parar, tive que realmente pensar em fazer esse vídeo para você entender o procedimento, o que deve ser feito e daqui para frente como fazer diferente. Beleza, turma? Então, você já sabe, canal Sinergia TI é o canal que te ajuda. É o canal que está disposto a trazer informações relevantes para você que é técnico em tecnologia da informação, né? Que é da informática. Beleza? Se esqueça aqui, inscreva no canal Sinergia TI. Escreve lá, clica lá em inscrever-se. Depois, sapeca nas notificações todas. Clica lá para receber nossos vídeos. Temos muitos vídeos sobre muitos assuntos interessantes, todos relacionados aí a data center, a servidores, a stories, a no break, suíte, muita coisa importante. Beleza? E se você tem um colega, você tem um amigo que você acha que você, já conversou com você que ela é relapso, cara, tem a setinha aqui em cima que eu compartilhar, envia para ele esse vídeo, envia para ele, para ele tomar medidas antes que o problema fica grande. então, sabe, a preventiva é a melhor coisa que existe e a preventiva de HD é uma só troca de HD. HD piscão laranja é um aviso que estou quase morrendo, me troque por outro. Quando tiver vermelho, eu já morri, aí já tem que trocar de imediatamente. Então, você não pode deixar acontecer porque se falha muitos discos, você vai perder. Então, mande para o seu amigo, mande para o seu chefe, mande para o seu chefe que fala que você passa pelo orçamento e ele fica assim, não, depois a gente troca, está funcionando, depois a gente troca, mande para ele esse vídeo, tá? Mande para ele, para ele ver que é coisa séria, a coisa pode ficar feia e o problema é, vai gastar para poder pagar para recuperar os dados, vai gastar para comprar HD e a empresa vai ficar parada algum tempo. Você imagina só quanto custa para a sua empresa ficar parada aí alguns dias porque eu não sei quanto tempo eu vou precisar. Eu posso precisar de três, de quatro, de cinco, de seis dias, eu não sei a complexidade que vai ser. Quantos HDs, imagina só um histórico com 24 discos. Você imagina o trabalho que vai dar para recuperar isso. Entendeu? vai ficar muito mais caro do que trocar só os HDs e vai ficar mais caro que você vai ficar parado. Sabe? Cinergita que pode ajudar. Conforme for, você tiver seu backup, aí você pode voltar em algumas horas, alguns dias, beleza. mas preventivamente, usa a inteligência, faça, esse energita aí tem sistema de storage LTO5 em estoque no preço imperdível. É um valor que acho que nunca mais, quer dizer, nunca mais é muito tempo. É um valor que eu nunca tive, está muito em conta, tá? Na descrição eu vou colocar o link lá, LTO5, para você fazer backup, comprar com a nossa equipe, um sistema de backup confiável, fazer backup e não se esqueça, cara, HD Piscolaranja é para comprar imediatamente. A Sinergia está aqui, Sinergia TI, desculpa, Sinergia TI está aqui para te ajudar. Conte conosco, conte com a equipe de TI que ajuda as empresas do nosso amado Brasil. Beleza, turma? Hoje é isso, é um vídeo para alertar e para explicar os procedimentos para recuperar de dados dos HDs. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus, obrigado, até logo, tchau, valeu, vamos lá, turma.